Estamos nos aproximando do inverno e aqui no sul o costume de comer bergamota tomando um solzinho para aquecer o frio do inverno é uma das tradições do povo gaúcho, não é mesmo? Mas temos várias formas de consumir essa fruta que está em plena safra e é uma dica de consumo deliciosa que vamos acompanhar na Receita da Semana. Em São Sebastião do Caí, cidade intitulada Capital Nacional da Bergamota, acontece todos os sábados a Agroarte, Feira da Agricultura Familiar, Produtos Coloniais e Artesanato. Esse espaço, que foi remodelado recentemente, é um ponto de comercialização de produtos da agricultura familiar desde a década de 1980. Seu seno foi um dos primeiros feirantes. Naquela época não tinha muitos mercadinhos, hoje tem mais mercados e mais qualidade, tudo isso melhorou bastante. Tinha uns 15, 16 feirantes, tudo de carrocinha, de carinha de mão vieram alguns naquela época. E eram bastante produtores que participaram. Naquela época não tinha mais aipim, batata doce, repolho, alface. Não tinha essas variedades que tem hoje, que nem rúcula, tempero, ervas, essas coisas, não tinha naquela época. E hoje tem bastante sortidas em couve-flor, pepino, qualquer tipo de salada tem. E a feira mudou e hoje, além de arte e grangeiros, são comercializados também artesanato e produtos coloniais. A Agroarte é uma feira que acontece todos os sábados de manhã, das 7h30 até as 11h30. E ela teve uma revitalização, ano passado, vai fazer um ano, que a gente reformou ela e colocamos não só os agricultores, que sempre foi o início, desde 1986, quando a feira foi criada. Ano passado a gente colocou o pessoal do artesanato e as famílias que fazem produtos coloniais também, bolo, cuca, pão, chimia. Então, está junto com o pessoal da agricultura, do artesanato e dos produtos coloniais. E a feira vai além da comercialização. É terapia para os feirantes. Porque eu era prof, me aposentei e como já trabalhava com crochê, desde o tempo da minha mãe, vi uma opção para continuar inserida na sociedade, não me afastar totalmente de um grupo. Então, eu vim para o grupo de artesão com o objetivo de me inserir num novo grupo social, para não me afastar, aposentar, aposentar não tem mais o que fazer na vida. Não, a gente tem muito o que fazer. E como artesão, assim, eu amei, estou inserida, estou num grupo maravilhoso, estamos participando de todos os eventos no município, né? Temos agora as casinhas aqui na praça, que devagarinho o povo vai acostumar e vai vir nos visitar, né? É o que esperamos. E estamos lutando para isso. Temos na Agroarte todos os sábados, então eu acho que é uma luta. Assim como eu lutava pela educação, agora eu luto pelos artesãos. A EMATER sempre esteve presente na organização da Agroarte. A participação da EMATER na Agroarte é organizando os produtores rurais, fazendo visitas quando necessário, para ver a produção, ajudando na melhoria e na qualidade da produção da agricultura familiar e inserindo eles dentro da feira. O que significa ter este ponto de comercialização para o agricultor familiar no centro da cidade? É mais um ponto de venda, uma possibilidade de venda direta ao consumidor, tanto do município como os visitantes, turistas que vêm de outras regiões, de outros municípios nos visitar aqui em São Sebastião do Caí. E este ponto que nós estamos aqui? Aqui é uma extensão da Agroarte, que são as casinhas colocadas pela Prefeitura Municipal. Temos duas aqui hoje. Tem outras 12 lá no Parque Municipal, que domingos, quando tem evento lá, os artesãos da Agroarte e outros também são convidados a exporem lá. E aqui também, em sistema de rodízio, agora a gente está, faz uma semana que eles começaram a expor aqui, à tarde, de terça a sábado, num horário específico. Então, os turistas também e visitantes são convidados a virem prestigiar. A Agroarte busca a valorização do trabalho local. Qual é a importância para a comunidade desta feira? Valorizar a nossa cultura, que eu acho que traz tanto das famílias agricultoras aqui de São Sebastião do Caí, as nossas artes, que eu digo que o artesanato é algo que é feito com amor, diferente de algo que é industrializado. Então, tudo que é feito com as mãos, com as mãos mágicas dos nossos artesãos. Então, isso que é a diferença. E o produto fresquinho ali, que o pessoal dos produtos coloniais realizam, e sempre buscando a nossa fruta, que é a bergamota. Então, tem bolo de bergamota, tem pão de bergamota, cuca, chimia. E uma das feirantes é a dona Patrícia, que vai ensinar a fazer um dos bolos mais procurados na feira. E hoje nós estamos aqui em São Sebastião do Caí para fazer uma receita com bergamota, na terra da bergamota. Angélica, por que a gente vai fazer essa receita hoje? Bom, a ideia é a gente trazer uma receita diferente com bergamota, pois estamos na terra da bergamota, e também fazer algo sem glúten e sem lactose. Muito por demanda da nossa agroarte, que é a feira que a Patrícia participa, onde tem os clientes que gostam, precisam, alguns são intolerantes, outros são alérgicos, que não podem, tanto com glúten como com lactose. E outros por opção pessoal, por saúde, que querem eliminar o glúten da sua vida ou a lactose. Então a gente está trazendo essa receita, essa oportunidade do telespectador conhecer e ver que é muito simples e fácil de fazer. E a Patrícia participa também da agroarte, e foi ela que criou essa receita, né Patrícia? Como é que tu fez essa receita? Bom, isso são vários testes, testes, porque a receita geralmente das coisas sem glúten e sem lactose, elas exigem algumas peculiaridades, porque elas são diferentes, para não ficar a massa muito dura, muito seca, muito esfarelada. Então tem que pegar a receita e ir testando, adaptando até que dá certo e fica uma delícia. E é essa receita que nós vamos fazer hoje, então. Vamos lá, meninas? Então a gente vai usar duas bergamotas, quatro ovos, meia xícara de óleo, o óleo da sua preferência, eu estou usando óleo de soja. Aqui eu tenho meia xícara de açúcar demerara e uma pitada de sal. Nós também vamos usar dois terços de xícara de farinha de arroz, meia xícara de polvilho doce, meia xícara de amido de milho e uma colher de fermento para bolo. Então, Patrícia, explica para nós o que tu vai fazer com essas bergamotas agora. Bom, o primeiro passo é tirar o excesso de casca para o bolo não ficar amargo. E um detalhe bastante importante é que não pode ser feito com a bergamota poncã, porque ela tem bastante casca e o bolo vai ficar amargo. Então, às vezes a gente dá a receita e as pessoas dizem nossa, nem pude comer, mas era por causa do excesso do branco que tem na casca. Então, a gente tira um pouco desse excesso, vai partir a bergamota no meio, vai aproveitar ela praticamente integral e só vai tirar a semente. E se por um acaso alguém encontrar uma semente, é a prova que foi feito realmente com a fruta e não com nenhuma essência, alguma coisa assim. Então, tiramos a semente direitinho, já vai aqui para dentro do liquidificador. Então, Patrícia, a bergamota ideal, qual seria? É geralmente o que a gente chama de bergamota comum aqui, né? Alguns vão chamar de bergamota caí, outras de bergamota montenegrina. É aquela que é comunzinha mesmo, que vai ter a casca mais fina. Eu já fiz também com a bergamota do final da safra, que é a última que a gente tem, que é a bergamota morgota e deu super certo. Agora, então, nós vamos juntar os ovos, o óleo e o açúcar com a pitadinha de sal. E isso a gente vai bater no liquidificador. Aqui, então, eu já misturei as farinhas, né? Farinha de arroz, o polvilho e o amido de milho. Agora, então, a gente vai misturar o conteúdo do liquidificador junto com as farinhas, bem misturadinho. Nessa parte, tem que mexer bem, porque mesmo com todo cuidado, geralmente cria algum grumo nas farinhas. E agora, Patrícia, nos diga quando que vai o fermento. O fermento é o último a entrar e vai ser agora. Uma colher de fermento. Cuidando para misturar delicadamente e para que ele chegue em todos os lugarzinhos da nossa massa para crescer perfeitamente. Agora, nós vamos pegar a forma untada e colocar a massa dentro para ir para o forno. Lembrando que o forno deve estar previamente aquecido. A quantos graus? Geralmente, a 180, 200 graus, depende do forno de cada um. E eu deixo assar em torno de 40 minutos, 45 minutos, conforme a necessidade. Agora, então, depois de estar tudo pronto, nós vamos colocar o bolo no forno. E agora, após 45 minutos de forno, o bolo ficou pronto. Bolo de bergamota sem glúten e sem lactose. Patrícia, vamos desenformar? Vamos. Enquanto a Patrícia desenforma, a Angélica vai falar para a gente por que é importante, Angélica, a gente diminuir a ingestão de glúten hoje em dia. Atualmente, temos muitas pessoas intolerantes ou alérgicas ao glúten, à lactose. E o glúten tem alguns malefícios no intestino. Mas, independentemente disso, é recomendado a gente diminuir a ingestão deste. Pois ele traz esses malefícios, fechando muitas vezes a absorção dentro do intestino. Então, quando a gente puder, com essas receitas alternativas, em alguns dias da semana, não usar o glúten, não usar o trigo, é muito recomendado. Vamos experimentar agora. E a Patrícia é generosa com as fatias. Obrigada, Patrícia, por receber a nossa equipe e dividir essa receita com a gente. E fica a dica aí para quem quiser comprar o bolo da Patrícia, pode ir na Feira Agroarte, em São Sebastião do Caí, todos os sábados.